Olha, vou falar pra você, essa derrota, tá vendo? Até eu tô considerando derrota, esse empate vai ficar na minha cabeça por um tempo, viu? Vai ficar, tava ontem na Arena Barueri, fui ontem lá, pô, sensacional o carinho da galera, né? O pessoal para, tira foto, troca ideia, o jogo seguia aquele roteiro perfeito, né? Aquele roteiro perfeitinho, vitória em cima do Corinthians, ia zoar os caras, e aí o Palmeiras deu o que eles queriam, né? Deu o que eles queriam, deu aquele empate heróico, deu aquela narrativa que os jornalistas aí, principalmente os corintianos, né? Vão usar pra semana inteira pra colocar o Corinthians numa posição de herói, né? Porque achou o empate, essa é a real, não vou questionar aqui se os caras estão comemorando demais ou não, né? Não vou nem questionar isso aí, porque faz parte, se o Palmeiras tivesse empatado, buscado um jogo desse, ia comemorar igual os caras? Não, mas ia comemorar, porque futebol é isso aí também, futebol é você, além de você comemorar a sua vitória, é você também comemorar a frustração do outro, né? Isso faz muito parte dessa questão, principalmente no clássico. E ontem, né? Infelizmente, o Palmeiras deu uma falta pro Corinthians, né? O senhor Rony ali não tem por que fazer uma falta ali, né, Rony? Pelo amor de Deus. E o Everton, pelo amor de Deus, né, o Everton? O goleiro com a sua qualidade, meu irmão, com a sua qualidade, tirar a bola daquele jeito. Parecia eu jogando bola na rua, lembra quando os caras falavam assim, ó? Quem tomar gol vai pra linha, saca? Parecia eu, ai, você tira a mão, toma o gol e vai pra linha. Parecia isso que o Everton tava brincando. Defendo que o Everton tem que ir pro banco, tá? Eu acho que, na minha opinião, tenho todo o absoluto respeito aí por ele. Ele é ídolo, pra mim ele é ídolo, pra mim ele é um dos ídolos, tá? Se você não for ter o ídolo, não tem problema nenhum. Mas pra mim ele é ídolo, tá? E o André Rizek, cara, ele fez o resumo perfeito desse jogo, na minha opinião. Fez o resumo perfeito. Vamos acompanhar aqui, ó, a troca de passes de ESPN. Vai ter alguns momentos aí que vai passar, lance do jogo, tá? Fica com a gente no vídeo, não sai não. Porque a gente vai ter que preencher com imagem, mas é legal ouvir a opinião dos caras aí. Enfim, vamos juntos. Deixa o like no vídeo aí. Eu sei que é ruim, rapaziada. Eu sei que é ruim esse empate com o sabor de derrota. Mas a gente tem que seguir, né? Tem que seguir porque eu acredito ainda que o Palmeiras possa ganhar esse Paulistão, possa ganhar muitos campeonatos esse ano. Ainda dá. A régua é nivelada por baixo. Felizmente. Desde que o Abel chegou, ele já enfrentou treinadores corintianos. O Mancini três vezes. O Silvinho, que é o único que conseguiu ganhar um jogo do Palmeiras desde que o Abel está lá. Enfrentou o Lázaro. Enfrentou o Vitor Pereira. Enfrentou o Wanderlei Luxemburgo. E agora enfrenta... Até o Danilo. Enfrentou o Danilo um jogo e agora enfrenta o Wanderlei. O Mano não? Oi? O Mano não deu tempo. Não deu tempo. O Mano não deu tempo. Foram esses treinadores. Só o Silvinho, desde que ele chegou lá, foram 12 jogos, contando com o de hoje. Só o Silvinho conseguiu uma vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. E a superioridade do Palmeiras sobre o Corinthians, que é uma coisa óbvia, se viu no jogo hoje também. Se o Palmeiras abriu 2x0 e controlava a partida. Acho que isso torna esse empate, pela ótica corintiana, tão extraordinário e tão frustrante pela ótica palmeirense. Que a vitória estava na mão do Palmeiras, cara. O jogo estava controlado, Paulo. Eu acho que... Parecia controlado. Essa palavra que você perguntou para o Coutinho e ele concordou contigo, eu já não concordo tanto. Heróica. Porque não foi um resultado que o Corinthians foi buscar. Ele aconteceu. Ele aconteceu do nada por uma falta de um erro do Rony, que faz uma falta com dois jogadores a mais, o Palmeiras, e do erro direto do Everton. Então, assim, heróico que eu imagino é se tivesse tempo, o Corinthians tivesse que correr atrás dessa situação. Então, eu não acho tão heróica. Mas, com erros muito específicos do Palmeiras, de um time onde o Abel sempre preza pelo foco, pela concentração. Então, isso não pode. O jogo desse tamanho, com a grandeza das duas equipes, não pode o jogador achar que o resultado já está feito. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, a rivalidade é gigantesca e acontece tudo dentro de campo, André. Para você, então, o que mais explica esse empate é pela ótica do Palmeiras. Sim, para mim. Para mim foi porque eu acho que são dois erros que o Palmeiras normalmente não deixa isso acontecer. A falta, a falta muito boba, quando a gente fala que é uma falta que foi feita burra, que a gente chama no futebol, que até isso ocasionou no papo do Mano com o Iroberto, essa falta não deve ser feita. O jogador tem que ter consciência de que uma falta ali próximo traz a possibilidade de uma bola parada, que era a única alternativa que o Corinthians teria para empatar o jogo e o Carlos fez o empate. A gente está vendo o Hendrik abrir o placar, fez o que quis ali no Hendrik. Sozinho ali, é um absurdo, né? Aliás, jogou muito bem o Hendrik, né? Me chamou atenção nisso também, André. Enquanto ficou em campo, fez muita diferença o Hendrik, fez o que quis no 1x0. O jogo estava fácil, o Corinthians perdidaço, Palmeiras dominando, esse golaço do Marcos Rocha vai ser anulado. Mas está um pouquinho, está um pouquinho à frente. Sim, golaço de calço. Palmeiras fazia o que queria com o Corinthians. Assim, acho que ninguém, nenhum corinthiano imaginava que o Corinthians iria buscar o empate nesse momento. Estava 1x0, 11x11. O domínio era total. Palmeiras chega no segundo gol. Jogo na mão do Palmeiras, Coutinho. E aí, o que acontece? Olha, primeiro que eu acho que a gente tem que começar a explicar do primeiro tempo. As Palmeiras, ele tem tido esse problema nessa temporada. Mas aí vai acontecer o gol, né? É, inteligente. Só descansando com os menores momentos. Viu a movimentação do Iroberto? O Iroberto foi muito bem nessa jogada. Dentro dos zagueiros, todos os zagueiros olhando pra ele. Só que ele vai... Ah, cara, aqui na boa. Não tem como dar mérito pro Iroberto nesse gol, não. Pelo amor de Deus. Pra mim, tudo bem. A movimentação dele, ok. Mas o gol que o Everton tomou do Iroberto... Iroberto, vocês me desculpem, o Everton no prime dele ali, o Everton no high class dele ali, ele pegava essa bola. Ele encaixava... Eu encaixava. Dá pra dizer que ele encaixaria essa bola se ele tivesse no high prime dele ali, na versão premium dele ali. Ele pegaria essa bola do Iroberto com tranquilidade, cara. Com tranquilidade. Na minha opinião, o Everton não vive uma boa fase. Na minha opinião, não vive uma boa fase. Aparenta nem ter confiança. Essa é a real. Nem ter confiança. Eu acredito que, inclusive, aquela tirada dele no segundo gol é pra ele não meter a bola pra escanteio, né? Até entendi ali que, cara, ele não queria pôr a mão na bola e fazer um escanteio no fim do jogo ou uma bola parada pros caras, né? Pelo menos foi isso que eu entendi. Mas, pelo amor de Deus, num clássico, cara, num clássico, se não tira o pé, né? Duas lições que fica pro Palmeiras agora. Você não tira o pé e você não tira a mão em momento nenhum. Porque é isso aí, cara. É isso aí. O jogo tava controladinho. O Palmeiras fez um gol e botou os caras no jogo. Inacreditável. Essa expulsão do Cássio, né? Não contratar. Aliás, os dois goleiros foram mal hoje, né? Os dois goleiros foram mal hoje. Tiro de meta, né? O Cássio vacila. O Rony dá o chapéu nele. O Cássio faz a falta. É expulso. Sai machucado. A gente não sabe exatamente o que o Cássio tem. E essa falta, hein, do Piqueirejo. Só que aí o Pedro Henrique, estreante da noite, contratado sexta-feira, vai sofrer uma falta. O Corinthians só em bola parada parecia ter força pra buscar. O Pedro Henrique vai sofrer uma falta. No último minuto, o jogo teve... Quantos minutos de acréscimo? Doze de acréscimo. Doze de acréscimo. Foi no último minuto. O Pedro Henrique consegue sofrer uma falta. E o Garro, Alain Neto. Me lembrou o movimento do Neto. Alain Neto empatou o jogo que parecia impensável pro Corinthians. E parecia ganho do Palmeiras. Eu acho que tem um detalhe que a gente tem que falar sobre o Palmeiras nessa temporada, que é o seguinte. O Palmeiras, ele tem controlado a maioria dos jogos, mas tem tido dificuldade de matar esses jogos. O principal jogo do Palmeiras na temporada até o momento foi a perda do título da Supercopa pro São Paulo. Um jogo em que o Palmeiras foi superior ao São Paulo, a maior parte dos 90 minutos, criou a chance e não conseguiu matar. Hoje é a mesma coisa. Flaco Lopes saiu de cara pro gol no primeiro tempo, não fez. O Hendrik, depois que tinha feito o primeiro gol, sai de cara com o Cássio e perde. No segundo tempo tem uma outra oportunidade. É claro que nenhum time vai concretizar todas as chances que cria ao longo do jogo. Mas tem me chamado a atenção a dificuldade em algo que o Palmeiras não tinha recentemente. Sempre que ele criava era um time muito letal. Não precisava de tantas chances pra resolver os jogos, né? E essa questão de falta de concentração, pra mim, fica muito nítido. Por exemplo, no gol de empate do Corinthians. É claro que tem o mérito do Garro, tem o mérito do Corinthians lutar. Aliás, se a gente tiver que falar de um lance heróico, como você me perguntou, pra mim é o Ranieri salvar em cima da linha. Aquele chute na reta final do jogo. Gustavo Henrique tava no gol, a bola passa seria um frango do Gustavo Henrique. Jogador de linha no gol do Cássio e o Ranieri salva em cima da linha. E o Everton... Você percebe como esse empate é absurdo? Quando a gente tem um jogador do Corinthians... Ele fica até indignado. No gol, no gol. E o Palmeiras não chuta no gol. O Palmeiras não toma a bola, não faz uma pressão. Tudo bem, depois que teve o Cássio expulso, o Corinthians cozinhou o jogo, né? Porque o Corinthians cozinhou o jogo, depois que o Cássio foi expulso... Meu Deus do céu, o Sr. Klaus foi uma vergonha. Inclusive, ele foi conivente com essa enrolação aí do Corinthians, né? Mas, ô, tem uma falta do Piqueirei, velho. Que ele tá parado. Ele tá parado esperando pra bater, né? Ele quer jogar no ângulo. Cara, tem um jogador que não é goleiro dentro do gol. Enfia a bica no gol. Afunda o goleiro no gol. Você vai querer dar tiradinha? Vai querer pôr no ângulo? Meu irmão, soca o canudo no gol e manda os caras correr pro rebote. Acabou. Você tem um cara ali que não pega a bola com a mão. Que não sabe pegar a bola com a mão. Não sabe espalmar uma bola. Às vezes eu não sei. Não é possível que os caras não pensam num negócio tão óbvio desse. Porque não faz sentido nenhum. Você tem um cara que não é goleiro ali. Afunda o cara no gol, velho. Você viu como eu fico indignado? Foi uma derrota isso, cara. Foi uma derrota pelas circunstâncias do jogo, né? Deu um ponto lá pra gente lá. Se eu olhar na tabelinha, deu um ponto pra gente. Mas a sensação moral é de derrota, cara. E tava na bola do gol do garro. Ele tira... Ele tava inteiro na bola. Inteiro na bola. Ele faria uma defesa relativamente tranquila. Eu acho que ele... Eu acho, Coutinho, que ele ficou com medo de jogar ela pra escanteio... E dar mais uma bola parada. Eu acho que foi esse o que é o pensamento dele. Mediu mal ali, né? Foi uma decisão errada. Acabamos de mostrar o lance do Ranieri, né? Olha isso, olha lá. Isso aí pros caras avisarem. Olha como ele tem a leitura também. Ele vai pra trás. E ele é herói que é inteligente. Porque ele sabe que o goleiro era o Gustavo Henrique. O que ele faz? Ele vai pra trás do goleiro. Verdade. Já esperando um erro que poderia acontecer. E aí o Everton tira a mão, a bola bate na trave e entra. Tudo pra mim no futebol, André, eu não acho nunca que a gente explica só por um lado, tá? Tem muito mérito do Corinthians de seguir acreditando. E aí, dois jogadores que entraram muito bem na minha visão. Gustavo Mosquito, que foi da jogada do gol de empate. E o Pedro Henrique. O Corinthians tava mal no jogo? Tava entregue, como vocês falaram. Mas esses caras tentando o tempo inteiro. Pegando a bola, indo pra cima. Falando em lateral aí, ele falou do Gustavo Mosquito. Me permitam a cornetada aí, senhor Piqueireza, hein? Senhor Piqueireza. O começo de temporada do senhor Piqueireza aí. Meu Deus do céu, vamos abrir o olho, hein? Vamos abrir o olho aí. Porque, olha... Tudo bem, a gente já tem sete, oito jogos aí no começo do ano. Pra mim já não tem mais essa desculpa de começo de ano, tá, gente? Eu entendo ali que nos primeiros três, quatro jogos o pessoal fala não. O pessoal tá voltando. Vamos ver aí como é que vai ser. Tem o resto do ano. Eu entendo essa narrativa, mas a gente já vai pro oitavo, nono jogo aí do Paulistão, né? A gente deve estar nessa faixa de jogos aí. Já dá pra saber quem tá mal e quem tá bem, né? Já dá pra saber quem, pô, não voltou no mesmo ritmo. O senhor Piqueireza aí, a temporada dele, cara, precisa melhorar, hein? Precisa melhorar. O Everton também, né? Tem cara aí que já dá pra dizer que, cara, não é só fruto do começo de temporada, não. Os caras que não voltaram bem mesmo. Importava o que ia acontecer. Eles estavam lutando e um deles foi premiado com assistência e o outro com a falta que gerou o segundo gol. Então, acho que essa atitude foi importante quando eles empatar o jogo. O Pedro Henrique tem, assim, a vantagem, né? De ser um jogador que vende um time grande e já chegou, assim, chegou chegando o Pedro Henrique hoje. Entrou bem na partida, né? Pra ser uma estreia, o cara foi anunciado sexta-feira. Agora, o que você falou do Palmeiras, eu acompanhei a entrevista do Antônio Oliveira. Ele disse uma frase pra mim. Opa, aqui, agora tá ligado. Outra coisa que me indigna. Você viu aí que o Pedro Henrique chegou no Corinthians na sexta-feira e jogou no... Sexta-feira, jogou na sexta-feira e jogou no domingo. O Lázaro chegou no Palmeiras e o Lázaro não joga. O Lázaro está por empréstimo no Palmeiras porque, raios, o Palmeiras contrata um jogador com tempo pra expirar. A gente já sabe quando vai acabar o contrato dele. E o Palmeiras não põe esse moleque pra jogar, cara. Esse moleque já devia pisar no avião ali, no aeroporto ali de São Paulo ali. Acho que é com bica, né? Que é voo internacional. Enfim, ele tem que pisar ali calçando a chuteira já e pronto pra jogar, cara. Já tinha que botar esse moleque pra jogar, pra rodar, pra ver a qualidade dele. Porque se ele não comer a bola na temporada, o Palmeiras não vai comprar. O Palmeiras não vai pagar 60 milhões. Então a gente precisa ter estofo, precisa ter material desse cara jogando pra ver se o time vai pagar 60 milhões. Eu não entendo. O Palmeiras põe John John, faz sempre as mesmas substituições. Vem o Rony, que ok, defendo que o Rony tem que ser 12º jogador. Talvez funcione como 12º jogador. Mas, pô, coloca o cara pra jogar, coloca o Lázaro pra jogar. Você viu aí o Corinthians, o cara foi comprado na sexta. Jogou no domingo. É inacreditável o negócio desse. Só no Palmeiras é sempre as mesmas substituições que a gente sabe que o time não vem bem. O próprio John John mesmo, cara, com todo respeito ao menino, né? Não vai, obviamente, massacrar o menino aqui. Mas não tá rolando, gente. Não tá rolando. O moleque entra, não consegue dar diferencial no jogo. Pelo contrário, o Palmeiras entrou ontem, o senhor Gabriel Menino, o John John. Pelo amor de Deus, o jogo caiu. A dinâmica do jogo caiu. Que, na minha opinião, é a frase da noite em Baruri. Ele falou o seguinte, nosso adversário, abro aspas, nosso adversário abdicou rápido demais. Ou quis dizer que o Palmeiras abdicou cedo demais do jogo. O próprio treinador do Corinthians teve o diagnóstico que você teve. O Palmeiras abdicou do jogo. Claro que não é consciente. O Abel mexeu na equipe, tirou o Flaco, colocou o Rony. O Henrique se machucou. O time piorou com a entrada do John John. Piorou. O time piorou. E o Palmeiras acabou fazendo algo que não é comum a esse time. Que é se desconcentrar em finais de jogos. Isso que me chamou a atenção. É uma marca do Palmeiras, justamente, não sair do jogo nunca. E hoje ele saiu do jogo na reta final. Saiu do jogo e assim... E mesmo no desempenho dos jogadores que entraram, não entraram tão bem. Mas o que chama atenção é esse jogo coletivo de atenção. O Palmeiras, pouquíssimas vezes, ele dá tantas oportunidades como ele deu agora nessa situação. Porque, André, você tem dois jogadores a menos. Acabou o jogo. Aí, nesse momento, acaba o jogo. Aí, sim, você toca a bola de um lado para o outro. O Palmeiras não conseguiu. Por quê? Porque ele achou, ele imaginou, eu já estive lá dentro do campo e isso acontece, que o jogo já estava acabado. Que o jogo já estava decidido, que o Corinthians não tinha força. Mas aí, aí entra os méritos que eu concordo plenamente com o Coutinho. Os jogadores do Corinthians, principalmente os que entraram, não desistiram em nenhum momento. Porque é um jogo de desistir. É um jogo de falar assim, não vamos tomar três. Senão vai ficar feio para a gente. Vamos fechar aqui e segurar. Não. Se o Corinthians empatou, é porque ele foi para frente. Ele passou do meio campo, ele acreditou no resultado. Agora, o Abel vai, eu conhecendo a maneira que o Abel trabalha, ele vai conversar muito com os jogadores. Porque isso é uma situação que chama a atenção de um time que é basicamente, basicamente, eu não estou dizendo que é só isso. Mas é basicamente muito controle de jogo. Bom, o Abel tem que conversar, mas acredito que não só conversar, né, cara? Na minha visão, o Abel tem que propor mudança. Porque isso aí já vem acontecendo no começo da temporada. Entra o John John, não muda nada. O Everton segue fazendo uns erros bobos ali de goleiro. Saída de bola, já errou saída de bola. Tomou gol também do Santo André, que na minha opinião era defensável. Tomou esse gol agora do Corinthians. Na minha opinião, se o Paulista não é para teste, vamos testar. Põe o Lomba aí. Põe o Lomba aí para ver qual é que é. Se não estiver bom também, volta com o Everton, pega outro goleiro. Vai no mercado, contrata outro goleiro antes da janela fechar. Acho que ainda dá tempo. Será que dá tempo? Acredito que dê tempo, né? Porque, cara, não é possível. Real, não é possível. O Abel, tudo bem, pode dar uma chamada nos caras lá. Mas, cara, pelo amor de Deus, né? O que vem acontecendo com o Palmeiras recentemente não é o adversário ser melhor. Não é o adversário ser melhor. E aí eu falo com muita propriedade porque eu observo muito Palmeiras, né? Observei muito o Palmeiras ano passado, ano retrasado. E o time era uma máquina. Tudo bem, o time não vai ser uma máquina sempre. Mas são erros, né? São erros assim que time profissional não pode cometer, né, cara? Esse gol aí, ele infelizmente, eu temo que ele manche um pouquinho a carreira do Everton no Palmeiras. Eu tenho esse temor sim, cara. Tenho mesmo. De ele ficar um pouquinho lembrado por causa disso, sabe? Porque ele é um grande goleiro. Real mesmo. Ele é um grande goleiro. Para mim, ele é ídolo. Para mim, tá? Se você não tem o Everton para ídolo, aí beleza. É uma opção sua. Mas, bicho, eu tenho esse temor de que realmente esse lance fique marcado. E aí manche um pouco a idolatria dele no Palmeiras. Porque, de fato, eu defendo que o Abel deva mudar. Deva mudar. Seja a substituição, seja até colocando o Lomba ali. Porque talvez ele estresse ainda mais essa relação do Everton com a torcida. Enfim, concordo com o Rizé que o jogo estava fácil, hein? O jogo estava fácil. Agora é aguentar, né, rapaziada? Agora é aguentar. Porque se você desce para o play para zoar, você tem que aguentar também essa brincadeira aí, né? Tudo bem que para os caras... Pô, é o título do Corinthians, né, esse ano aí. O título do Corinthians é esse. Mas, enfim. É isso, rapaziada. Tamo junto. E avante palestra. Deixa o like, deixa o like. Não esqueci disso já. Deixa o like. É nóis. Oke. Vamos lá.